Você sabe como anda o seu colesterol? Essa doença cardiovascular representa hoje no Brasil a maior causa de mortes. No Dia Nacional de Combate ao Colesterol, o governo alerta sobre os perigos para a saúde. A repórter Priscila Machado tem ao vivo as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. É isso mesmo, as doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no Brasil. Sobre o assunto, eu converso com Patrícia Jaime, coordenadora geral de alimentação e nutrição do Ministério da Saúde. Patrícia, como a população pode combater esse colesterol alto? Por meio de medidas muito simples no dia a dia, como a substituição de alimentos gordurosos por alimentos com menor teor de gordura e também a inclusão de alimentos na dieta como frutas, verduras e legumes. Então é importante adotar atividade física regular com uma rotina do seu dia a dia e manter o peso corporal saudável. O colesterol alto, ele atinge só pessoas mais velhas, acima dos 40 anos? Não, de forma alguma. Há uma ocorrência maior entre os indivíduos mais velhos, mas ele também pode ocorrer em crianças e adolescentes, o que é hoje uma grande preocupação do Ministério da Saúde. Como anda o colesterol do brasileiro hoje? Nós temos níveis elevados de colesterol que estão associados ao desenvolvimento de doenças do coração, que hoje são a principal causa de morte na população brasileira. Quando olhamos as práticas alimentares, a gente observa que uma grande parcela dos brasileiros consome mais gordura saturada e mais colesterol do que o recomendado. Quais são então as orientações do Ministério da Saúde? É importante observar os rótulos dos alimentos industrializados, buscando informações que são de alimentos com menor teor de gordura trans e de gordura saturada e incluir na sua alimentação alimentos básicos, comer arroz e feijão e completar com frutas, verduras e legumes. Que outras mudanças no dia a dia a pessoa deve fazer? É importante também incorporar a prática de atividade física, porque esse é um componente associado à prevenção da obesidade. A obesidade está muito associada ao aumento do colesterol no sangue. Tá certo, obrigada pela entrevista. Mais dicas no site do Ministério da Saúde, onde é possível acessar o Guia Alimentar para a População Brasileira. Débora. Obrigada, Priscila. E aí E aí E aí Obrigado.